Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o FG Trazendo hoje um guia resumido aí Pra um jogo que a gente consegue jogar gratuitamente durante duas horas Temos aí a versão trial desse jogo E a gente consegue fazer o 1000G ou a platina em 4 minutos Pra isso a gente vai usar um teclado Então baixe lá o jogo gratuitamente na loja A versão trial Que é a versão de testes Então vamos iniciar o jogo aqui Modo normal, novo jogo Inicie ali a jornada de pirata A gente consegue pular aqui a cena inicial segurando o B E agora o que temos que fazer é pausar o jogo E vamos ali em opções Então com o seu teclado conectado aí no console Você vai digitar tudo isso daqui Diz os nodes suportado 2 Que seria na tradução aí Isso não é suportado 2 Digitando tudo isso daqui vai aparecer ali Mais uma opção ali no menu Que é a opção de deve A opção de desenvolvedor Então agora vamos ali na opção deve E aqui vamos escolher ali a segunda opção Unlock Everting and Load Hub Você vai confirmar aqui E ele vai carregar o jogo E assim que carregar já vai dropar várias conquistas aí de conclusão do jogo Então você pode esperar desbloquear tudo Feito isso vamos para o menu de novo Vamos lá em opções Em deve novamente E agora ali na quarta opção você vai ligar Deixar on e voltar Volte para o jogo Agora aperte L e R ao mesmo tempo para abrir esse menu aqui E então agora com o LB você vai até Achievement E agora aqui você só tem que ir apertando o A Em cada uma das opções ali de progresso E aí você vai desbloquear todas as conquistas restantes São várias conquistas aqui Então dessa forma temos aí a conclusão rapidamente desse jogo Usando um teclado Acessando ali o debug menu Bom galera então isso aí eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixem aquele like Se inscrevam no canal E até a próxima E aí